Neste vídeo de Terraria Expert conheceremos alguns itens curiosos, como os conta-gotas mágicos e as poluidoras bombas de fumaça. Oi, eu sou o Lucães, sejam bem-vindos de volta ao canal Press, que to play para mais um vídeo de Terraria Expert. Galera, nesta semana aqui o vídeo está saindo atrasado e esse vídeo aqui vai ser especialmente curto e simples. A gente vai continuar fazendo algumas revisões sobre alguns itens que os NPCs verem, que a gente não conhece. Mas se tudo der certo, hoje ainda a gente vai ter um outro vídeo tratando de um outro assunto sobre aquela questão de drop que eu tinha comentado no vídeo recado. Beleza? Você não sabe do que eu estou falando? Link para o vídeo recado na descrição do vídeo, onde eu expliquei porque é que estamos tendo atrasos esta semana. Bem, estou aqui com a minha personagem e logo de cara aqui eu já tenho um item diferente, já fixado aqui na minha casa. Esse item aí é conhecido como Firework Fountain, é a fonte de fogos de artifício. A gente compra esse item com a Party Girl, tá? Eu estou mostrando alguns itens da Party Girl que eu esqueci, né? Então a gente vai ver eles. Então a gente compra isso daqui com a Party Girl e quando a gente clica com o botão direito disso daqui, a gente tem esse efeito de luz muito legal. Ele é ativado, mas dura um pouco de tempo. Ele não fica o tempo todo ativo. É mais um item visual, bonitinho, para deixar as coisas fofinhas, no ritmo. É ritmo de festa. Oi, meu Deus do céu! Então é mais um item aí para dar uma animada. E agora vem um item também vendido pela senhorita Party Girl, que é a bomba de fumaça. E esse item, ele pode ter até uma finalidade para o gameplay em si, principalmente no PvP, jogando contra outros personagens. Por quê? Porque essa bomba de fumaça, ela faz o que seu nome diz, é uma bomba que solta fumaça, uma bomba ninja. E ela tem um efeito bem diferenciado e que pode sim acabar camuflando a posição de personagem. Então caso você esteja numa guerra PvP, às vezes usar muito dessas bombas aqui que vocês estão vendo, pode ser útil para ocultar a sua posição e atacar o inimigo de forma secreta, de forma a surpreendê-lo no stealth. Então é legal, e vocês podem ver, né? Dura um tempinho considerável, né? Essas bombas funcionam por um bom tempo. Uma só não dá muito efeito, eu vou jogar uma só aqui no canto para vocês verem, mas quando a gente joga mais que uma, dá um efeito bacana. A gente faz uma cortina de fumaça, um paredão bem interessante e que pode ter sim uma utilidade no gameplay, mas no PvP, em áreas fechadinhas, assim, para você se esconder de algum inimigo, fazendo alguma caçada aí de algum player, né? Amigo ou inimigo, sei lá. Você que escolhe quem é que você vai matar, rapaz. Mas não bate-se os amiguinhos e nem os inimiguinhos, porque isso faz mal à saúde, ok? Beleza. O outro item que é a Driad, não é a Driad, é a menina do cabelo rosa, não do cabelo verde, a Party Girl. Outro item que a Party Girl vende, e eu não vou poder mostrar para vocês, é a Bomba da Felicidade. É o item que ela usa para atacar os monstros, é uma bomba que causa dano e também solta confete. Porém, eu não consegui dropar esse negócio. Então, eu vou mostrar para vocês, eu criei aqui um lugar cruel e macabro, que quando eu puxo... Aqui é uma casa, né? Aqui é uma casa, tem o assento, tem a plataforma, a iluminação. Aí eu chamo a NPC para morar aqui dentro, fiz isso com a Party Girl, acho que umas 3 ou 4 vezes, Então, eu coloquei ela para morar aqui dentro e quando ela está de boinha aí, eu puxo a alavanca e ela cai diretamente na lava e queima até morrer. Eu pretendo fazer uma câmera de sacrifício mais legal, mais para frente. Por enquanto, vai ficar essa mesmo. Depois que eu ativo o negócio, é só colocar os itens de volta lá dentro, né? Dá para colocar aqui por fora mesmo, desde que eu esteja com esse item equipado, que é o Architect Gizmo Pack. Tem que estar com ele para poder ganhar alguns blocos de distância a mais. Só que por mais que eu tenha matado a Party algumas vezes, eu não recebi o item, mundo cruel. Tem 25% de chance de drop e a partir do momento que a gente tem uma granada da felicidade no inventário, a gente pode comprar outras com ela. Mas isso não aconteceu, mas não é um item tão irrelevante não, tá? É mais curiosidade mesmo para mostrar para vocês. E uma coisa relacionada aos confetes que eu não tinha apresentado para vocês, é a bala de confete. A gente pode fundir confetes com aquelas balas vazias vendidas pelo armeiro, mas ele vende aqui essas Empate Bullets. São cápsulas, né? E a gente adicionando confete dentro das cápsulas, a gente tem uma arma também que não causa dano. É só para zoeira também. Tira de Color Fight, coloca as Party Bullets e... Toma, Tataruga! Toma! Eita, causa dano sim, hein? Eu pensei que não causava dano, mas causa dano sim. Que legal! Que bonito! Que bonito! Dá tiro na Tortuga! E a Tortuga morreu. Caramba, eu não sabia que causava dano não. Pensei que o negócio era light, mas não é não. Tem 11 de dano Ranged. Em comparação com a Color Fight Bullet, que também tem 11 de dano Ranged. Então, até um dano legal, né? Lógico que o efeito dela é inútil, que é explodir esses confetes lindos maravilhosos, né? Porém, a gente não pode ignorar o fato que ela causa 11 de dano no impacto. Beleza, chega de Parnigal. Chega, Parnigal já foi tudo que tinha que ir. Só as Happy Bombs que não foi ainda, as Happy Grenades. Mas essas daí eu acho que não vão tão cedo. Vamos para outras coisas, outras curiosidades. Mas antes, deixa eu me retratar de um erro. Eu comentei que é mais rápido a gente utilizar essa montaria na água, né? Do que utilizar o trilho com o carrinho mecânico, ok? Eu tive, né? Essa impressão, principalmente por causa da liberdade de movimentação, de quanto a gente tá voando, né? Quando a gente tá no trilho, a gente tá aprisionado. Só que a grande verdade, né, é que o trilho, né, o carrinho é muito mais rápido. Porque com essa montaria, mesmo dentro d'água, o máximo de velocidade que eu pego é 82 milhas. Já no trilho, a história muda. No trilho aqui, demora um pouco pra acelerar, mas quando acelera, eu pego 102 milhas. Eu aproveitei também pra fazer o teste. Algumas pessoas já me falaram que utilizar os itens de impulso aumentam a velocidade desse carrinho mecânico. Porém, isso não acontece, tá? O que são itens de impulso? São esses trilhos que eu coloquei aqui nessa área. Ô, dragão, vai embora, dragão! O que eu chamo de impulso, né, é esse tipo de trilho aqui. É o trilho de impulso. Se eu passar nele aqui, ó, devagarzinho, a gente ganha um bônus de velocidade e o carrinho vai embora. Então, apesar disso, acelerar a aceleração, né, aumentar a aceleração, ele não aumenta a velocidade final. Então, mesmo que você faça um mega trilho cheio de bust nesse daqui, não vai ter atração na velocidade final, que é 102 milhas. Ok? Então tá aí. Me retratei de um erro. O trilho e o carrinho mecânico é a forma mais rápida de deslocamento, com exceção do teleporte, que dá muito trabalho de fazer, mas que também funciona bem. O item novo que eu vou mostrar pra vocês aqui é esse daqui, que é o Amped Dropper. Esse é o item que está à venda com o Mago, a partir da versão 1.3. E a gente tem que utilizar ele em conjunto com uma bola de cristal e líquidos, para conseguir um outro item. Beleza? Então, aqui eu já fiz uma plataforma da Ilha do Cogumelo. Nessa plataforma, inclusive, nós temos um outro item que eu nunca mostrei pra vocês, que é este globo de festa aqui, né? Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Disco Ball, é a Bola Disco. Serve pra dar uma iluminação aleatória, tá? Então vou colocar ela aqui, vocês vão reparar como funciona o negócio. Não precisa ativar nem nada, ela já tem a iluminação própria, ela fica trazendo diferentes iluminações coloridas, mas bem fraquinha, né? Uma coisa que não chama muita atenção. E esse item é vendido pelo Merchant no Hard Mode. Beleza? Voltando para o assunto que é o Dropper. Então, aqui eu tenho uma plataforma com três líquidos diferentes. Então, a gente tem água, lava e mel. Tem duas bolas de cristal aqui, mas não precisava ser duas. Quando nós temos esses três itens, né? Então, é o líquido, né? Qualquer um dos três líquidos. A bola de cristal e o Dropper do inventário, nós podemos fazer esse tipo de Magic Dropper. Existem três tipos, então é um pra água, um para lava e um para o mel. Eu vou fazer alguns de cada versão, pra vocês entenderem qual que é o efeito desse Dropper. Pra quem não conhece, né? Pra quem já conhece, deve estar achando essa explicação meio chata, mas desculpa, gente. Leva na boa, eu tenho que explicar, né? As características do jogo, já que essa é a minha função aqui com esta série. Agora eu desci pra uma área, tô aqui numa caverna, limpei esse mato, porque a gente vai utilizar o Dropper nos blocos. O que o Dropper faz? Ele, no caso o Magic Dropper, né? Ele quando está com a adição do líquido. Ele aplica uma característica nos blocos de respingo. Ou seja, aonde eu adicionar Dropper, né? O bloco adicionar Dropper, esse bloco terá a capacidade de pingar o líquido utilizado. Então se eu colocar o Dropper de água nos blocos daqui, a gente vai começar a ter uma possibilidade de Drop de água. A questão é que vocês estão vendo que eu tô aplicando em cima dos blocos e não está funcionando. Por que isso? Porque na verdade a gente aplica no bloco abaixo. Então aqui embaixo eu aplico, embaixo também eu aplico, vou aplicando aqui, beleza. Apliquei 5 Droppers de água aqui, e aí já começa a aparecer o efeito que é aleatório e meramente visual. Então agora, ó, a gente começa a ver a água pingando. Como eu disse, é completamente aleatório. Mas eu adicionei os 3 blocos aqui, por enquanto só o bloco 1 e o bloco 5, né? Na verdade são 5 blocos aqui. Só o 1 e o 5 estão pingando. Isso pode ser algum indicativo de que exista um limite da posição dos blocos. Beleza? Então tá aí o efeito com a água. Vou fazer o mesmo agora com os blocos de lava. E também com os blocos de mel. Tá aí. A lava já começou a descer aqui, o mel também. E a gente tem uma hierarquia de densidade nos líquidos. A água é o que pinga mais rapidamente, a lava fica no intermediário, e o mel é o que mais demora pra cair um respingo, né? Ó, aqui no meio agora pingou a água. É a primeira vez que os blocos do meio começam a pingar. Antes era só o das extremidades. Então esquece, não tem uma regra de distância de um bloco para o outro. É só mesmo uma questão de sorte e de azar, que é quando o jogo escolhe quando vai descer a gotinha de líquido. E agora me bateu uma dúvida, e eu vou testar ela agora com vocês aqui. Será que esses droppers são pintáveis? Então eu estou aqui com tinta rosa profunda no inventário. E agora que eu tô aqui, pincel na mão. Vamos passar o pincel aqui, parece que tá pintando, hein? Não, não, não deu certo, né? Não consegue, Luca? Não consegue. Eu apliquei, deu um efeito de pintura, você vê, né, esses floquinhos rosa voando, porém, não ocorre uma troca da cor da gota. Poxa vida, não custava nada adicionar coloração às gotas, jogo. Ou sim, né, vai mudar toda a mecânica, não sei. Enfim, não funciona. Testamos, deu errado. Mesmo assim eu mostrei pra vocês um item novo, que provavelmente aí uma galera que acompanha não conhecia. Pra finalizar, só vou mostrar pra vocês esse item aqui, que é o High Tech Sun Glazes. É um óculos moderno, vendido pelo Sr. Cyborg. Apenas um item visual. Tá com efeito de iluminação, eu vou tirar o efeito, né, o efeito da tinta. E aí fica aqui um óculosinho cinza e azul na personagem. Coisinha bem bizarrinha. E outra coisa que eu consegui foi uma tintura nova maravilhosa. Ela se chama Unicorn Wisp. Seria o sussurro do unicórnio, né, o negócio meio unicórnio fantasma. E o que ela faz é pintar a personagem com o rosa estridente, né, e que tem um certo efeito de iluminação dele também. Então eu vou colocar aqui tinta na roupa, tinta na asa e tinta no cabelo também. Só que pra isso eu tenho que montar o cabelo familiar. Vamos tirar o óculos. Tintura no cabelo, cadê? Aqui. Coloquei. E tá aí, né, como eu disse. Algo extremamente estridente. Pitar cabelo com tintura é uma coisa que não deveria acontecer. Isso só acontece com tinturas especiais. E por isso que às vezes fica bugado também. Então aqui no caso da personagem, ela fica com o cabelo com o azul estridente. Não fica rosa. É uma tinta, né, é bem interessante. Vou pegar essa mesma tintura, vamos tirar agora no cabelo, adicionar na minha iluminação e vamos tirar na asa e adicionar na minha montaria. Cadê minha montaria? Tá aqui. Cadê? Olha que coisa linda! Como eu disse, é uma ilusão cor-de-rosa. Lembra bastante a temática dos monstros do Hallow, né? Monstros do Hallow que serão o tema do nosso próximo vídeo. Porque esse vídeo, galera, eu já vou encerrando. Espero que vocês tenham curtido mais essas curiosidades que eu vim trazer sobre o Terraria, sobre alguns itens que algumas pessoas deixam escapar. Até porque não são extremamente úteis, mas tem a sua graça, tem sua magia por trás, tem o seu conhecimento relevante por trás. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam do joinha, do compartilhamento pra dar aquela força. Mas se vocês não quiserem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no Press Kit to Play. Se tudo der certo, ainda hoje, mais um vídeo de Terraria. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Solta fumaça para todos! Fui! Vamos lá.